E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do AutoNews. Nós estamos no lançamento da linha 2017 do Etios Platinum. Uma novidade no mercado. A linha já foi renovada, mas estava faltando essa versão, que é aquela mais luxuosa, né? Então, olha só. Eu vou mostrando um pouquinho do carro para falar para vocês o que ele tem de novidade, tá? O carro é equipado com motor 1.5, aquele dual VVT-I, né? Com transmissão automática de quatro velocidades. Não é aquela transmissão, né? Hoje a gente tem coisas, diria, um pouco mais eficientes, né? Mas o carro realmente é bastante moderno. O painel é aquele mesmo que você já tinha visto aqui no AutoNews, aquele painel central muito bem acertado em termos de conexão. Painel bacana. O interior desse carro é legal. Como ele é a versão mais luxuosa, né? Ela é toda em couro. Então, você pode observar aqui. Vamos entrar aqui e ver os detalhes aqui por dentro. Já para a gente começar aqui. A câmera vai sair um pouquinho do foco por conta de luz aqui, né? Aquela central multimídia que você já conhece. Ar-condicionado. O câmbio automático de quatro marchas. Esse painel do Etios eu achei muito bonito na realidade. É aquele painel que fica no centro, né? Causa um pouquinho de polêmica, mas é bacana. Esse aqui está tão novinho que deixaram até o plástico aqui, ó. Volante multifuncional, você pode perceber aqui. Tá? Piloto automático. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na chave. A chave também está envolvida. A chave é aquela chavezinha comum, né? Não tem muita novidade não. Tá? Detalhes aqui do carro em black piano. Essa parte aqui. Tá? Bacana. Plástico aqui nas portas. Aqui com uma textura diferente. Aqui uma da outra, tá? Os comandos. Tá? O carro tem... Pode entrar. Opa, porta-luva grandão. Um amigo aqui abriu o porta-luva. Né? Que salta aqui. Então... Bacana. Tá? Luzinha no teto. A versão... Tem um espelhinho aqui, mas não. Olha eu lá. Não tem a luzinha. Tá? De cortesia. O espaço do Etios é um dos seus trunfos, né? A gente sabe disso. Vou sentar aqui atrás. O banco ali estava até razoavelmente bom pra mim. E aqui a gente tem um espaço bem consideravelmente bom. Na parte externa ele ganhou novos parafocos de janteiro e traseiro. Vou mostrar aqui. Tá? Esses detalhes aqui. Essas barras cromadas, né? Que dão um ar mais luxuosinho pro carro, eu diria. Né? É a roda de liga leve de 15 polegadas. Também nova pra esse modelo. Esportividade, o aerofólio traseiro. Garantido aqui, né? Isso aqui dá um ar esportivo. Eu tô falando aqui do hatch. Agora vamos lá no sedã. Abriu o motor. Esse aqui é o motor do comum que a gente já conhece. Aqui tá um dos trunfos da marca, que é o conjunto mecânico eficiente. Esse aqui com uma central multimídia, como você tá vendo ali, ó. Onde você tá vendo até a televisão ali. Tá bacana. E aqui é o J. Pompilho gravando. Olha o pompomzinho aí, ó. Banco de couro, né? Com aquela grafia. Né? Aqui a tampa do porta-malas. Do sedã. Também tem esse... Esse aerofóliozinho aqui que dá um... Um arzinho bacana. Já é um carro muito bem equipado. Tá? Retrovisor externo cromado. E esse agora tem repetição de seta, né? O espelho vem com repetidor de seta aqui, como você tá vendo. Então, é legal. A direção dele é eletroassistida progressiva. Tem EPS, ar-condicionado, abertura elétrica do porta-malas no hatchback. Interno do sedã também do porta-malas. O tanque de combustível também. Com a chave de comando também. E aí... Chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas, né? Tem cruze control, trava elétrica, som. Tá? Então, é um carro realmente bem equipado e bonito. Preços dele é que você pode achar um pouco salgado. O hatch... Custa R$ 62.490. Olha o Léo Zitor ali do Top Speed. E o hatch, esse daqui, custa R$ 65.000. R$ 6.990. Já muito completo, muito bem equipado. Tá bom, galera? Esse foi o nosso papo inicial. Aqui no lançamento dessa versão do Toyota Etios. Amanhã nós vamos conhecer SW4 e Hilux Flex. Outra novidade que você vai ver também aqui. Valeu, um abraço. Obrigado por sua companhia. Nesses vídeos rápidos, mais despretensiosos. Só para que você tenha aí uma informação mais ligeira. Como o pessoal perde. Tá bom? Valeu, um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.